Oi pessoal, como vai vocês? Bem-vindos não só a mais um vídeo, mas sim ao primeiro vídeo de 2018 aqui no meu canal. Hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu amo muito, que são cães. Eu desde criança amava cachorros. Eu ainda amo, viu? Eu tenho quase tudo sobre cães. Eu tenho livros sobre cães, revistas sobre cães, álbum de figurinhas sobre cães. Eu tenho vários álbuns, mas não sei onde é que tá. Enfim, eu tenho tudo aqui sobre cães. Olha gente, eu também assisto filmes e séries sobre cães. Eu assisti o filme da Leste no Cinemais, que é um canal de TV que só passa na Parabólica Digital. Também na internet, viu? Assiste também os episódios da Patrulha Camina. Eu assisto ainda também. Patrulha Camina! Assisti também ao filme Rock Dog, no Faro do Sucesso. Que é um filme que também eu gostei demais. Que fala sobre um cachorro que queria ser músico. E também o último filme que assisti recentemente, foi agora no Réveillon. Foi Quatro Vidas de um Cachorro. Deu pra ficar muito emocionado. Não deu pra aguentar, gente. Parei muito. Olha gente, eu também sou fã de vários cachorros famosos. Ou na TV ou na internet. Eu sou fã do Buddy, que é o protagonista do filme Rock Dog, que eu falei aqui agora há pouco. Do filme que eu assisti. Sou fã desse filme mesmo. É do Mascote Billy, que é o cachorro que eu conheço muito. Ele é lá de Guarulhos, São Paulo. Eu adoro o trabalho dele. Ele já é um inscrito no meu canal também. Obrigado por me acompanhar. E do Flash, que é o fotógrafo do canal Zumu. Que eu também amo o trabalho do Flash. Eu amo demais. Atualmente eu tenho sete cachorros. Todos eles adotados. E eu brinco muito com eles. Veja o vídeo que eu fiz brincando com eles. Olha aí. Lindinho. Tá bom. Tá bom. Tchau, 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 tchau. Eu também senti na pele o que é ser um cachorro. Uma vez eu fui no encontro de cães, que acontece todos os anos aqui em Tabira. E eu coloquei uma fantasia de cachorro no fim do evento. Escondido, viu? Mas só que eu fiquei parecido meio fã, né? E uma outra vez eu senti de verdade o que é ser um cachorro. Eu senti na pele o que é ser um cachorro. E para encerrar o vídeo, eu tenho um conselho para você. Olha, é o seguinte. Ame os seus cães. Ame sempre. Eles precisam muito de amor, de carinho. Quero que ame de coração, viu? Para que tenha sempre um bom companheiro. Sempre um grande amor, que é você. Tá bom? É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. O primeiro de 2018. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, faz rapidinho. Se inscreva no meu canal. Clique em gostei. Se quiser saber de vídeos novos, ative o sininho de notificações, ok? Vou ficando por aqui. Um abraço a todos. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.